Vem, Maria! Vem, Maria! Vem, Maria! Sabe, já faz tempo que eu queria te falar as coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa vai usar Ainda Lembro do seu jeito Não te trago Chorei Porque não entrar no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não, te trago flores Não quero a célula que caia ao chão Te trago os meus vestes Simples Mas que fez de coração Marina Peralta Da de Portela E de coração Coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Que eu trago no peito Saudade Saudade Já não sei se a palavra certa vai usar Ainda Ainda Eu lembro do seu jeito Eu preciso Não, não sei se a palavra que eu queria te falar das coisas Eu não terei ouviu Eu não sei se a palavra que eu queria te contar Pela Eu não sei se a palavra que eu queria te falar das coisas Simples, mas que fiz de coração Fiz de coração Coração Olha aí, amém Coração Fiz de coração Fiz de coração Eu fiz, eu fiz de coração Eu fiz, eu fiz de coração Fiz de coração Gente, que coisa mais linda desse mundo! Ei! Não posso nem beijar Fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração Salve Tati Portela, Marina Peralta!